Geralmente, gosto de utilizar tópicos, porque em tópicos eu vou fazer a busca tanto em títulos quanto nos resumos, em várias outras, em tudo que ele tiver aqui de interesse para mim. Por quê? Se eu coloco, por exemplo, só resumo, ele vai buscar essa palavra-chave só dentro do resumo. Se eu coloco só título, ele vai buscar só no título. Mas você pode, por exemplo, fazer uma busca por autor. Vamos imaginar que você tem uma área de pesquisa, que tem um autor, que aquele autor ali sempre é importante que você cite ele. É um autor, uma autora relevante para os trabalhos científicos da sua área. Então, você pode fazer uma busca por todos esses autores e colocar isso aqui dentro também para você peneirar já e ter os trabalhos que você acha interessante. Vou colocar a vitamina B12, que eu já tinha começado a pesquisar isso aqui. Fica melhor. E, gente, pensem também em colocar em inglês, tá? Porque se a gente colocar só em português, pode ser que você restringe muito a sua busca. Geralmente, os resumos, eles têm tanto descritores em português quanto em inglês, quando são artigos nacionais. Mas, via de regra, a gente sempre tem a palavra-chave em inglês ou espanhol nesses artigos. E, gente, tem a palavra-chave em inglês.